Bom dia, graça e paz, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, obrigado pastor Fernando pelo convite, pastor Davi, é sempre uma honra estar em família, uma alegria estar em família, só pegando um pouquinho o gancho do que o pastor Davi falou, o celebrando a recuperação não é para quem precisa, é para quem quer, porque todos nós temos áreas na nossa vida, que precisa de restauração, de cura, de recuperação, a base é Filipenses 1,6, aquele que em vós começou uma boa obra, está aperfeiçoando até a volta de Cristo Jesus, amém? Então eu quero ler para vocês o meu testemunho, que Deus me capacite, me ajuda, porque ele é sempre novo para mim quando eu leio, e eu creio que você será muito abençoado também nessa manhã. Olá, meu nome, eu sou o filho amado de Deus, me recuperando da baixa autoestima, da timidez e controle e com dependência emocional, meu nome é Gil. Ninguém vai falar, oi Gil? Aí sim, aqui é C.E. Nasci na Cisaridita Pitininga, interior de São Paulo, em 1960, em uma família católica, porém não praticante, vida simples, mas nunca tivemos falta de nada. Sou primogênito de sete filhos, porém desde muito pequeno senti as consequências do alcoolismo devido meu pai ser alcoólatra, e uma pessoa frustrada na vida por não ter conseguido se realizar profissionalmente. Ele se sentia um fraco, logo minha codependência já estava presente desde os meus primeiros anos de vida. Minha mãe sempre foi coluna da casa, guerreira, batalhadora. Aqui já vemos a inversão de papéis em um casamento e minha família constituída de maneira disfuncional. Meu pai sempre ausente. Na escola sempre fui um bom aluno, notas sempre acima da média e aprovação ao final de cada ano, graças a Deus. morava em frente à Igreja Batista, em 1968, eu só tinha oito anos de idade, na cidade que eu morava, que é Itapitininga, interior de São Paulo, e minha mãe me encaminhava para que eu participasse da escola dominical. Nesta época, eu devia ter uns oito anos de idade. Lembro-me como hoje da professora, uma missionária americana, contando histórias da Bíblia, através de figuras no flanelógrafo. Talvez alguns aqui não saibam o que é flanelógrafo, tá? Mas é um pano que as pessoas iam colando nas figurinhas. Nunca vou me esquecer das historinhas. Pedro, Tiago e João no barquinho. Essa semente de fé plantada no meu coração, veio a brotar aos 19 anos, dois anos depois do falecimento da minha mãe. Dos sete irmãos, três são adotivos. Fruto de um relacionamento do meu avô, viúvo, com uma empregada doméstica que abandonou os filhos. Logo após o nascimento deles. Meus pais adotaram por amor ao meu avô, que veio a falecer também, depois do nascimento do caçula, em 1971. Quando eu tinha 12 anos de idade, mudamos para São Paulo. Começamos tudo novo, com muita dificuldade. Casa pequena, apenas três cômodos. Meu pai trabalhava, mas com seu salário, primeiro passava no bar e pagava a sua conta. O que sobrava, entregava a minha mãe para as despesas da casa. Claro que o clima era pesado. Família com nove pessoas para comer. Isso levou minha mãe a trabalhar como merendeira em uma creche na prefeitura de Osasco. E assim conseguiu construir mais dois cômodos para nossa casa. Minha mãe teve uma vida muito sofrida, devido ao meu pai ser ausente nas suas responsabilidades como esposo e pai. Nervosa, com pressão alta, além de fumante, a levaram a ter um infarto fulminante em 1977. Ela morreu nos meus braços. Tentei socorrer, mas nada pôde ser feito. Eu tinha só 17 anos. Começa o período mais triste e desesperador da minha vida. Agora eu tinha seis irmãos menores, sendo menor com cinco anos, para cuidar, e um pai alcoólatra para conviver. Alguns parentes até quiseram ajudar, adotando um ou dois irmãos para cuidar. Mas eu não deixei. Dizia eu, assim como minha mãe criava, eles eu vou criar. Que insanidade a minha, um adolescente de 17 anos. Eu não conhecia Deus. Eu não tinha amigos. E havia perdido minha única referência. Nessa época, eu estudava o que seria hoje o segundo ano do ensino médio. Ótimas notas e o sonho de fazer uma engenharia. Mas precisei parar e adiar esse sonho por muitos anos. Aos 18 anos, comecei a ser evangelizado pela mãe do meu tio, uma senhora idosa, de procedência russa, semi-analfabeta, mas que lia a Bíblia perfeitamente e compartilhava comigo. Por ainda eu não ter uma experiência com Deus, à noite eu saía para andar próximo de casa para poder chorar. A dor era muito grande e não queria que meus irmãos vissem. Olhava para o céu e minha oração era Deus, se você existe, me ajuda. Não estou aguentando. Lembro-me de muitas vezes caminhar a pé pela Avenida Marginal Tietê, até o centro de São Paulo, mais de 30 quilômetros, para tentar fugir da minha dor. No centro de São Paulo, conheci o pior, porém nunca me envolvi com drogas. Fui assaltado sete vezes com arma na cabeça, mas nunca sofri violência física. Muitas vezes na estação do metrô ou de cima do viadoso do chá, vinha uma voz que me dizia, se atira daqui e seus problemas acabam. Ninguém te ama e você nunca vai ser nada na vida. Pensamentos suicidas eram constantes, mas Deus mesmo, sem conhecê-lo, sempre me protegia. Aos 19 anos, estava no ônibus, voltando para casa, fiquei sabendo de uma grande igreja que havia sido inaugurada no bairro da Pompeia, Igreja Brasil para Cristo. Quando passava por lá, eu dei o sinal e desci, aleatoriamente. Entrei na igreja e me lembro como hoje que fui atendido por um pastor chamado João Lopes e convidado a participar do culto que começaria em seguida. Foi a primeira vez que senti o conforto de Deus e a paz no meu coração. Comecei a frequentar toda semana e me envolver com atividades sempre prontas a servir. Um dos primeiros princípios que aprendi foi sobre honra. E precisava pedir perdão ao meu pai e assim eu fiz, por todas as vezes que culpei ele pela morte da minha mãe. Amém, meu pai. E sei que foi o melhor pai que Deus me deu dentro das suas limitações. Cuidei dele até o seu falecimento. Hoje sinto saudades. Como um jovem pobre, eu trabalhava com meu tio desde os 13 anos de idade e com a responsabilidade de sustentar a família e sobrava quase nada para mim. Meu sapato era furado para ir à igreja. Para me proteger do frio e da chuva, eu forrava por dentro com jornal. A melhor roupa que eu tinha, usava para ir nos cultos. Ficava esperando a semana toda para chegar logo o domingo. No período de 1977 a 87, houve um vácuo na minha vida. Período esse que não vivi minha adolescência e parte da juventude. Muitas feridas emocionais e perdas aconteceram. Mas aí começou algumas mudanças. Nessa época, eu já fazia parte da comunidade da graça. Quando eu tive minha primeira namorada, que se tornaria minha esposa, o qual eu sou casado há 34 anos. E ela está aqui, é a Lúcia. Foi aquela pessoa, mulher sábia, que me aceitou com todas as minhas inseguranças e me ajudou a ser o homem que me tornei seguro e responsável. Sempre estivemos envolvidos em trabalho na igreja local. Tanto com jovens, quanto solteiros, como com os idosos, depois de casados. Mas ainda me sentia tímido, inseguro. Em alguns momentos, fugia de mim mesmo, por não encarar minha negação, que, aliás, eu nem conhecia as áreas da minha vida que precisavam de recuperação. Após meu casamento, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava devido à situação difícil que essa empresa vivia. No ano de 96, quando estava com 36 anos, eu fui convidado para fazer parte da constituição de uma ONG chamada Fundação Comunidade da Graça. Como um dos seus fundadores, por entender a importância da inclusão social, que dá dignidade às pessoas, sendo um dos papéis da igreja. Essa organização é braço social, da nossa igreja até hoje. Eu ainda faço parte como conselheiro voluntário. Minha vida sempre foi direcionada em servir a Deus, que é servir pessoas. Vários projetos bem-sucedidos, mas e eu? Na minha intimidade, eu continuava triste, tímido, sentindo-se incapaz, reflexo da minha infância e da adolescência e vivendo os sonhos dos outros. Aos 39 anos, já casado, casado há 10 anos, depois de vários tratamentos para engravidar sem sucesso, resolvemos partir para a adoção e chegou a Rafaela. fomos curados por Deus. Deixamos de ser um casal e nos tornamos uma família. Neste ano, eu comecei a fazer a faculdade, sonho que a vida havia sido interrompida em 77, 22 anos depois. Mas agora o curso seria outro, seria sociologia. Foram cinco longos anos, mesmo com a minha filha pequena, mas sempre tive o apoio da minha família, em especial da Lúcia, minha esposa. Aos 41 anos, eu fui consagrado pastor, em 2011. Mas, com 47 anos, passei por um momento de angústia, estresse, beirando a depressão, e cheguei a emagrecer 13 quilos. Já não conseguia me alimentar corretamente, devido à dificuldade de fazer um trabalho ético no local onde eu trabalhava. Estava eu em casa, largado no sofá, quando no meu coração, uma voz me disse, pare de sonhar o sonho dos outros, eu tenho sonho para você. Fiquei sem entender, mas considerei. Alguns dias depois, eu estava descendo a serra, na rodovia dos imigrantes, indo para a praia, e chovia muito. Comecei a ouvir um hino orquestrado, e entrei em uma crise de choro profunda. Nessa hora, eu entendi que aquela voz era Deus falando comigo, era meu pai falando comigo, e disse, aqueles que creem em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. João 7,38. E que ele estava removendo algumas pedras que estavam impedindo esse meu fluir. Com 47 anos, me envolvi mais ainda nos trabalhos ministeriais, tanto na igreja, tanto pela fundação, como muito ativismo que escondia o meu verdadeiro eu. sempre se preocupando com a inclusão social. nessa época, eu não conhecia o Celebrando a Recuperação. Tínhamos um trabalho para ajudar dependentes químicos, alcoólatras, e apoio a famílias. Conheci o CR em 2016, aos 56 anos, o objetivo era melhorar as atividades do ministério que desenvolvia. mas aí veio o impacto. Eu precisava de recuperação. A casa caiu para mim, literalmente. Comecei a visitar outros CRs, inclusive na IBAB. no início me assustou e achava que seria muito difícil para eu me envolver no programa do CR, e que não era para mim. A minha religiosidade era muito presente. Ao participar de um grupo, um encontro de grupo de partilha aberta, meus olhos se abriram. Quando vi irmãos testemunhando, me fez entender minhas áreas de recuperação e que era possível viver essa experiência e que o maior interessado era Deus, meu Pai, em me recuperar. O impacto positivo em minha vida aconteceu. Cada lição trouxe conteúdos tão abençoadores. Parei de defender meu ego de vítima de diversas situações e saí da minha negação, pois era um mecanismo de defesa que me impedia de encarar a realidade. E comecei a reconhecer das minhas áreas que precisavam ser tratadas. Meus olhos se abriram no princípio 1 do programa do Celebrando a Recuperação, no 1 e o 2, que falam o seguinte, reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora do controle. Acreditei de todo o coração que Deus existia e que Ele se importava comigo, se importa comigo e que tenho o poder de me ajudar em minha recuperação. Minha aceitação venho com serenidade de quem passa a lidar com a verdade e, por outro lado, com o sentimento de impotência de não se ter para onde ir, ou seja, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Se aceitar é sempre uma tarefa muito difícil, mas lidar com as minhas dores e perdas de maneira honesta será sempre melhor do que sentir pena de mim. A graça de Deus mais uma vez me alcançou. Os grupos e partilhas foram e são fundamentais para mim. Hoje falo com liberdade, naturalidade, sem máscara das minhas áreas de recuperação. Não existe vergonha por causa da confidencialidade e a segurança que o CR nos proporciona. Tenho um padrinho que é meu amigo e com ele eu posso pensar em voz alta, ser eu mesmo. Tenho também um amigo de prestação de contas com quem também tenho muita liberdade. Outro fato a se destacar foi que eu fiz o meu retiro de inventário eu precisava fazer o meu retiro de inventário faz parte do programa do CR e eu fui fazer no CR de uma igreja que não tinha nada a ver com a minha para eu ter mais a liberdade mesmo. Precisava desse tempo mesmo comigo com Deus e partilhar com os meus irmãos isso trouxe cura para a minha alma. no caminho da recuperação tenho descoberto novas áreas que precisam ser tratadas e sei que assim será sempre enquanto eu viver até que Cristo seja formado em mim. Um parêntese esse é o objetivo do CR é formar o caráter de Cristo em nós. Sou grato ao celebrando a recuperação pelo fato de eu ter entendido que sou um filho amado de Deus e que meu Pai está sempre presente e se importa comigo. Hoje aos 63 anos estou vivendo o princípio 8 entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras para que possa experimentar a graça de Deus nosso Pai amoroso através de Jesus Cristo nosso poder superior. E eu fecho com essa palavra esse texto da palavra de Deus que diz que aquele aqueles que agora vivem não vivem mais para si mesmo mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Obrigado por me ouvir. Pastor Gil seja bem-vindo é uma alegria tê-lo aqui na manhã de hoje agradecemos ao Pastor Gil agradecemos a comunidade da graça aqui pertinho de nós e por todo o trabalho que também eles fazem na recuperação de pessoas. Fábio eu sei que eu não te pedi veja se tem no nosso arquivo aí os oito princípios do CR veja se tem ali porque de quarta-feira a gente usava esse computador mas eu não sei se tem. Quando o Pastor Gil estava dando testemunha eu me identifiquei em algumas áreas primeiro eu me recordei de 2015 mais ou menos quando eu estava em transição ministerial e nesse momento eu também descobri o CR só que lá em Alphaville na Igreja Batista Memorial de Alphaville o Sidney já tinha implantado o CR há um bom tempo comecei com a minha família e alguns membros da igreja a frequentar o CR e ali então num grupo de partilho aberto foi que eu identifiquei uma área de recuperação pastor Gil eu sou um filho amado de Deus me recuperando neste ciclo de codependência emocional meu nome é Fernando e naquela época o princípio 1 não sei se o Fábio não achou para a noite a gente coloca igreja e para os próximos cultos a gente coloca como o pastor Gil leu o princípio 1 mexeu muito comigo o CR é um programa que nos ajuda aqui como igreja local a fortalecer o nosso valor de discipulado é um programa que nos ajuda a fortalecer o nosso valor de discipulado e o princípio 1 mexeu muito comigo que diz assim reconheço que não sou Deus admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle os oito princípios são norteados pelas bem-aventuranças e o versículo que fortalece ou direciona este princípio é o de Mateus 5 3 felizes os que sabem que são espiritualmente pobres isso fez muito sentido para mim porque talvez um dos dois principais sintomas de alguém que está em recuperação de codependência emocional é sentir-se salvador e como salvador eu estou sempre pronto a dizer sim e tenho muita dificuldade em dizer não e as vezes eu deveria dizer não para coisas que eu digo sim e me enrolo totalmente o outro grande sintoma de alguém que tem codependência emocional é o desejo de agradar aos outros por isso tem dificuldade de dizer não porque ele precisa ser aceito por todo o mundo e nessa posição de salvador um dia conversando com outro pastor ele disse assim Fernando qual é o seu sobrenome mesmo Fernando e eu disse para ele pastor Gil Bueno o senhor sabe ah mas eu acho que você se esqueceu que o seu sobrenome é Bueno você acha que o seu sobrenome é Messias e diariamente igreja eu acordo e digo eu sou um filho amado de Deus chamado Fernando Bueno obrigado porque o senhor enviou Messias para salvar pessoas na manhã de hoje talvez o testemunho do pastor Gil também tocou o seu coração e você de alguma forma se identificou com o testemunho do pastor Gil talvez talvez a sua área de recuperação não seja codependência talvez seja ansiedade talvez seja medo talvez você esteja tentando se recuperar ainda de um trauma de um divórcio talvez você esteja tentando se recuperar de um luto eu não sei qual é a sua área de recuperação mas o pastor Gil vem aqui para lembrar que o CR não é para todos que querem não é para todos é para todos que precisam não é para todos que precisam mas é para todos que querem porque todos nós precisamos todos nós precisamos por isso se de alguma forma o testemunho do pastor Gil falou com você despertou algo em você e disse eu preciso desse salvador para começar a trabalhar em minha vida e continuar a boa obra que ele iniciou se você entende isso que você precisa de Jesus completando e trabalhando a boa obra que ele iniciou na sua vida fique em pé eu quero orar com você eu quero orar por você eu estou aqui lutando com a minha codependência emocional diariamente tentando dizer não no momento em que eu tenho que dizer não tentando dizer sim no momento em que eu tenho que dizer sim se Deus falou com você fique em pé Deus quer te libertar este ano é o ano da graça o Espírito do Senhor está sobre nós é o ano da graça Ele quer te libertar este ano Ele quer libertar você dos maus hábitos Ele quer libertar você dos seus vícios daquilo que te escraviza daquilo que leva você a chorar daquilo que leva você a dizer eu não aguento mais fazer isso porque eu estou sempre fazendo a mesma coisa eu não aguento mais isso Deus quer te libertar na manhã de hoje Ele quer te libertar e o pastor Gil vai orar por você e pedindo a benção de Deus sobre a sua vida confie confie naquilo que Jesus tem por você em 2024 confie naquilo que Jesus quer fazer por você em 2024 Ele já começou por isso você está aqui Ele o trouxe e o atraiu você para este santuário porque Ele quer completar a obra que Ele iniciou oremos com o pastor Gil Pai nós queremos nessa manhã te louvar pela tua presença entre nós a tua palavra nos garante que bastam dois ou três reunidos no teu nome e o Senhor se faz presente e nessa hora Senhor aqui estão os meus irmãos os seus filhos amados Senhor tu conheces os conflitos as dores os traumas mas nós sabemos que as nossas áreas de recuperação não legitima quem nós somos nós não somos depressivos ansiosos medrosos dependentes codependentes não nós somos filhos amados de Deus essa é a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus ajuda-nos ó Pai a cada um que aqui está inclusive a mim ao Pastor Fernando a nos posicionarmos a cada dia que a tua graça Pai possa alcançar o coração de cada um tira de nós toda a máscara da religiosidade que muitas vezes camufla nossas dores os nossos conflitos que haja cura que haja restauração que haja vida e vida com abundância nós abençoamos Pai cada um dos nossos irmãos que aqui estão e o convite já fica para que cada um deles esteja participando do CR no nome de Jesus Amém Amém se você tem